13.472 casos de dengue foram confirmados de janeiro até a primeira quinzena de fevereiro em todo o estado de São Paulo. As dez cidades mais afetadas foram Bauru, Andradina, Araraquara, São José do Rio Preto, Barretos, São Joaquim da Barra, Ipuan, Palestina e São Paulo. Destes casos, cinco mortes foram confirmadas, duas em São Joaquim da Barra, duas em São José do Rio Preto e uma em Araraquara. O Noroeste Paulista é a região mais afetada do estado. É muito comum naquela região um calor muito intenso nessa época de verão e chuvas também muito intensas. Então, por isso, nesse momento a gente está tendo um aumento de casos exatamente no Noroeste Paulista. É que no período de chuva os casos de dengue aumentam, por isso a população deve tomar algumas medidas preventivas, já que 80% dos criadouros são encontrados nas residências. Nesse período de chuva, em cinco dias você tem um período de ovo, de pulpa e de larva. E você tem aí o mosquito alado, que a gente chama, em todos os locais. Então é muito importante que nesse momento as pessoas se conscientizem ainda mais. Aonde você tem uma condição de ter água parada, você precisa naquele lugar tirar esse possível criadouro. O mosquito Aedes aegypti transmite quatro sorotipos do vírus dengue. E atualmente o tipo 2 é o que está circulando em um número maior de municípios. Quando uma pessoa é contaminada por um sorotipo, ela fica imunizada para esse sorotipo, mas não para os restantes. E se você tem hoje uma circulação de dengue 2 no estado de São Paulo, pode vir a ter casos mais graves se você já teve dengue 1 ou outro tipo de dengue. Então é muito importante que a gente esteja muito alerta e todo o sistema de saúde esteja alerta aos casos de dengue nesse momento, porque pode ter um gravamento de casos. Por isso, ficar atento aos sinais e sintomas da doença é muito importante. Febre alta, uma dor intensa no corpo, que a gente chama de mialgia. Você pode ter uma dor, que as pessoas relatam muitas vezes, que é uma dor atrás dos olhos. É muito difícil para quem tem dengue, às vezes até piscar, mexer os olhos. É muito comum isso acontecer. Você pode ter náuseas, vômitos. Então esses sintomas, eles são os mesmos para os quatro sorotipos de dengue. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.